Oi gente, agora é manhã ainda da terça-feira Eu tenho que lavar aqui ó, esses uniformes Que eu até hoje não tive tempo de lavar meus uniformes não E tenho que lavar hoje pra eu já ir trabalhar hoje Tô enrolado gente, tô bem enrolado Então tem que andar bem rápido O uniforme tem que secar em uma hora pra eu ir trabalhar também queridas Já comecei aqui o bafafá logo Que hoje tem que ser rapidinho Ixi Lo destruidor Lo destruidor aqui E aqui já tô enchendo aqui ó Pra eu lavar isso logo já Gente, que céu azul Hoje cedo a hora que eu joguei de água aí minhas plantinhas Pronto, nem vou encher até aqui em cima não Vou colocar só um pouquinho aqui de sabão mesmo E vou jogar aqui esses uniformes pra bater isso logo já E vai E vai Bate juntos e chalo Não Não esquece de deixar o like do vídeo não Se inscrever no canal se você não for inscrita ou inscrito E se você precisar de uma internet wi-fi de qualidade Já sabe que a internet que eu uso e recomendo a internet da Speednet do Cristiano E tem mais informações da Speednet no box da descrição do vídeo E, mas... E... Escovei os dentes já queridas ó Timm E faço sentir saudade juntos e xalonau Vegas e Chalonau Estrela, cê tem que tomar menos café, menino Ah, vou colocar aqui agora 300 gotinhas aqui de adoçante Tá, pode deixar que eu vou tomar menos café, viu? Vou tomar menos café e Chalonau Ixi, ai, Fran, eu quase não gosto de tomar café, Fran, eu tenho que tomar menos café Tem que tomar menos café, Vegas Toma menos café e Chalonau Não, vou não Hum Ai, meu nome tinha que chamar café e Chalonau Que? Beijinho com café e Chalonau E o Vegas ficando com vontade e Chalonau Ele não vai ganhar não Ai, ai, um beijo pra Elisângela Cruz e Chalonau Beijo, Elisângela, obrigado pelo carinho, querida Vou estender a roupa com a hora, Elisângela Vegas e a Elisângela e Chalonau Ó, o tigreão estava aqui, ó, quase Chalonau aqui na geladeira, ó Levou até um susto, pensei, ah Ave Maria, o que que é isso? Pensei assim, ó, levei um susto, pensei que era quase uma pessoa Que esse daqui em pé parece um tigre, parece quase uma pessoa Chalonau Ai, 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 ó Vou estender agora, que tal um sol aqui de rachar? Tenei aqui já, gente, ó As brancas, ó Já coloquei aqui pra secar Ó Agora eu vou colocar a preta e Chalonau Sozinha pra não pegar penúgio nem as coisas, né Eu aprendi que pra te prender É só deixar a porta aberta Eu aprendi que pra te prender É só deixar um cocô E aqui tem um monte de cocô Um monte de cocô O sol tá quente mesmo aqui Não quer nem ficar aqui, quer ficar pra lá Cocô do Vegas e o Chalonau Gente, Ave Maria tava brincando aqui Mas eu tenho que dar um jeito aqui, ó Nesse aqui Esqueci Eu esqueço Aí tem que voltar as coisas aqui pro lugar Depois tem que dar um jeito aqui Nessa infiltração Aí eu vou aproveitar Vou jogar uma água aqui nessa janela, ó Vocês lembram do dia que eu lavei isso aqui? Aí tem que lavar de novo Mas não tá tão sujo Mas eu vou lavar, ó Gente, não esquece Deixar o like aí nesse vídeo, não Vou lavar as coisas aqui Eu tenho que voltar as coisas aqui pro lugar Que daí depois Quando for fazer a casinha Nossa senhora A casinha, gente, tá um dilema Eu já arrumei uns compradores Pra casinha dele, sabe? Mas achar um pedreiro pra vir aqui Fazer essa casinha A gente tá um bafafá Nunca pensei que fosse assim desse jeito Pra eu pensar assim, gente Casinha vai ser o item mais fácil de fazer, né? Queridas Acho que o pedreiro não quer vir aqui construir a casinha Porque ou eles não sabem Ou eles pensam que é um serviço muito pequenininho E não quer pegar Mas uma hora dá certo, né? Vamos tentando, tentando, tentando Que agora já tem aqui vedalite Tem um caibo lá de fora que eu comprei Tem aqui o cimento, né? Tem que dar um jeito Eu aprendi Nossa senhora Tem que lavar aqui a janela Já tô preparado já Pra lavar aquela janela lá já Aqui, ó Coloquei o cimento pra ali, né? E aqui, ó A mangueira eu ligo lá de fora, ó Deu certinho, né? Vou ligar aqui agora Pra eu ir lá começar aquele bafafá naquela janela Aproveitar que eu tirei as coisas, né? Do sal a gente faz uma limonada Já que eu tirei aqui essa cama de lá Agora dá pra eu lavar ali Que é o que eu vou fazer agora Agora Mata aquela aranha já Agora vou esfregar E depois eu volto, gente Gente, aí esfreguei aqui, ó Esfreguei aqui tudo, ó Com a vassoura mesmo, viu? Com aquela vassoura ali, ó Aí esfreguei ele também, ó Aqui Aqui também esfreguei, tá vendo, ó? Esfreguei, esfreguei Tudo com a vassoura, gente Agora eu vou jogar água aqui Limpar, né? Vou deixar ela secando naturalmente Vou esfregar aqui o chão E já era Bem rapidinho Lavando assim, desse jeito É mais rápido, gente Pra lavar mesmo Pronto, gente, ó Lavei Joguei água aí, ó Agora eu vou lá do lado de fora Aqui é a roupa que eu tô lavando, né? A calça ainda Já joguei água aqui Pra ir me ajudando, né? Com a mangueirinha ali, ó E agora eu vou esfregar aqui E enxaguar E depois rapar lá dentro Pronto, gente Já esfreguei, já, ó Agora eu vou Jogar a água Vou jogar a água Trinta ovos por dez reais, hein? Tá falando Já lavei do lado de dentro, né? Agora aqui do lado de fora Já deixou o like aí no vídeo, gente? Não esquece de deixar o like no vídeo não, viu? Aí, ó Não deu certo fazer a casinha do cachorro, gente Mas pelo menos Pelo menos deu certo de lavar aqui a janela, ó Não dava muito sujo, não Mas pelo menos lavei Um serviço a menos pra depois Tá lá no fundo O Vegas Ixi, alô Não Ele cansou Ixi, tá lá no fundo, gente Ele cansou Ixi, alô Não Oba Uhul Ó, gente Rapei aqui toda a água já, ó Nem precisou desfregar, não Certo? A água que tava aqui, ó Falta só secar E secar Tem que secar Depois, mais pra frente Eu mando arrumar aquela infiltração ali, gente E, ó A janela aqui tá sequinha Não, sequinha não Tá limpa, né? Tem só que passar um pano aqui, ó Pra tirar aquelas coisas ali agora E depois eu vou botar as coisas aqui pro lugar Pra eu ir arrumando essa casa já Enfim É isso Agora já passei o pano aqui já, gente Tava secando aqui com o pano, viu, ó Aproveitei e abri aqui a janela Limpei aqui, ó Onde tava faltando limpar Tá? Ó Viu? Agora eu vou botar as coisas aqui pro lugar Nossa, mas que eu tô bonito, queridas Eu fico bonitinho, né? De boné Terminei aqui, gente Tô um pouco suado Que tava aqui Na labuta Vixe, eu vou mostrar agora pra vocês Não esquece de deixar o like, não Já voltei aqui as coisas pro lugar, né? Aqui é meu futuro escritório Por isso que essas coisas ficam assim, né? Aqui já voltei a caminha pro lugar É bem leve, gente Essa caminha Que é uma cama box Embaixo dela tem outra Que eu já mostrei aqui Aqui é o saco de cimento, né? Pra construir a casa do cachorro Que eu deixei aqui E eu tava olhando Ele tem 90 dias de validade Mas eu vou construir antes disso Eu acho Aqui, ó Passei um pano lá na janela, né? Pra terminar de secar Ó Arrumei ali a caminha Tô terminando ali de lavar umas roupinhas Graças a Deus Nossa, aqui tava uma bagunça, gente E eu trabalhando à noite Sem tempo Levantei agora Pra tá fazendo isso Tão bonitinho aqui, né, gente? Eu quero uma mesinha Pra eu colocar aqui, ó Pra eu poder me ajudar mais Trabalhar na internet Assim com meus vídeos É isso, gente Graças a Deus Voltei as coisas pro lugar Ufa Gente, ó Já terminei de lavar aqui A água do tanquinho Já joguei aqui já, né? Ó Já tampei o tanquinho ali também Organizei as coisas ali No tanque, ó Aqui, gente, ó Eu vou deixar assim mesmo Porque ficou útil pra mim Eu gosto de deixar o listinho ali Esse mansebo aqui De colocar as coisas aqui Porque me ajuda bastante Eu gostei assim Desse jeito Nessa composição Certo? Aqui, ó Já catei as bostas aqui Do quintal também Eu sei que não pode colocar Calça no sol Não, gente Preta no sol Ih, já secou também, ó Mas eu coloquei essa daqui Hoje E também rapidinho As gasto no meio das pernas Antes dela Antes dela perder a cor Já estragou Já Enfim E aqui tá meu uniforme Já Que eu vou vestir hoje Graças a Deus Vou pro serviço Eu vou tomar banho Agora Vou lá dentro Mostrar pra vocês Aqui, ó Aquela ali É o que eu comprei Sobrou só um pouquinho Mas tive que comprar outro Aqui já terminei De estender aqui Algumas roupinhas Que eu tava lavando, né Mais aquelas que estão Lá no varal E é isso, gente É o Xalunau Xalunau Aqui também Minha sala voltou Ao normal, ó Ó Pra frente, viu, gente Você começa a conversar E ele já vem, ó Rapaz Enfim, gente Graças a Deus Nossa Quem não entendeu aí Aqui tava uma bagunça Porque no sábado Eu tinha combinado Com um pedreiro De vir aqui Construir a casinha Pro cachorro E consecutivamente Não dava pra construir A casinha lá Com o cachorro lá, né, gente Tinha que deixar O cachorro em algum lugar E como eu trabalho Fora de casa Então E eu não tinha Uma coleira Pra deixar ele amarrado Enquanto os pedreiros Trabalhavam Tinha que deixar Ali no quarto, né Tirar as coisas Do quarto E deixar ele ali Só que Aí os pedreiros Não vêm E eu tô ficando Muito cansado E daí Minha casa ficou Essa bagunça Até hoje Mas aí Hoje Acordei E arrumei Já as coisas Que agora Já vou tomar banho Pra sair pra trabalhar Certo? E agora Antes de fazer A casinha ali Aí eu compro Uma coleira Pra eu deixar ele Também Uma corrente Pra deixar ele Porque com certeza Eu vou fazer Mais coisa aqui em casa Que eu vou precisar De deixar ele Em algum lugar, né Aí por enquanto Dava pra deixar ele Ali no quarto Dava pra deixar ele Ali no quarto Só que Não vai dar mais, né gente Eu quero terminar Ali o quartinho Colocar mais umas coisas ali Aí não vai dar Pra ficar tirando Os móveis dali Aí eu vou ter que Deixar ele amarrado Enquanto os pedreiros Trabalham aqui, né Que eu também Não vou ficar em casa Certo? Enfim É isso Agora eu vou tomar banho Que tá na hora De eu trabalhar Agora sim Tô prontinho aqui já, ó Com a camiseta Que eu Lavei hoje mesmo E com a minha calça Aquela que eu comprei lá Aquele dia, gente Enfim Agora eu vou trabalhar mesmo Viu, gente? Curte esse vídeo pra mim Se você gostou Se inscreva no canal Se você não for inscrita Ou inscrito Tá um bafafá Aqui na minha cidade Sabe ali na Avenida Goiás Aqui onde eu passo E tem aquele Terreno vazio lá De terra Tá um bafafá Falando que um supermercado Muito famoso Bahamas Vai inaugurar E vai ser ali, sabe? Ó, supermercado Pra competir aqui Com um que tem Aqui na minha cidade Que é grande Tem que ser forte mesmo, hein? Bahamas Boa sorte pra você Se você for vir pra cá E deixa eu gravar Os vídeos E aí, viu? Bahamas Enfim, gente, é isso Agora eu vou trabalhar, viu? Fiquem com Deus E até o meu próximo vídeo Tchau Curte esse vídeo Pra mostrar aqui pra vocês O tempo Como é que tá, queridas? Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau